Receita rápida para quem quer ao menos as comidas de festa junina. Arroz doce é simples e só precisa de 3 ingredientes. 200 gramas de arroz, que dá 1 xícara. 395 gramas de leite condensado, que é uma caixa ou lata. E 1 litro d'água, que dá 4 xícaras. Canela e essência de baunilha são opcionais. E recomendo ter açúcar e leite para o caso do leite condensado não adoçar o suficiente. Mas leite condensado também resolve. Coloque arroz e água numa panela em fogo alto. E assim que a água ferver, coloque em fogo baixo até o arroz cozinhar o suficiente para ficar macio. Como essa minha panela anda grudando arroz no fundo, eu mexo para evitar que queime. Para quem quer saber se o arroz está no ponto, a melhor maneira é provar uns grãos, cuidando para não se queimar. Após o arroz estar macio, adicione o leite condensado e mexa bem para misturar. Como algumas marcas às vezes são mais aguadas, quando estiver mais ou menos nesse ponto, já dá para provar para saber se está doce o suficiente. Se não estiver, coloque um pouco mais de leite condensado ou 10 gramas de açúcar e 50 ml de leite e mexa mais um pouco. Mantenha mexendo um pouco por mais alguns minutos até chegar no ponto. Caso goste de essência de baunilha, uma colher de chá é suficiente. Quando o caldo estiver mais grosso, pode ligar o fogo, mais ou menos nesse ponto. Se for servir quente, pode deixar engrossar mais, mas se a ideia for guardar na geladeira, é melhor evitar porque o arroz pode ficar cozido demais e ficará meio gelatinoso quando gelar. E aí ele fica meio duro mesmo. Agora é só servir e coloque a canela por cima se você gostar. Rende essa quantidade aqui. Para referência, essa é uma colher de sopa. A receita leva entre 30 minutos e 45 minutos para ficar pronta.